Moradores da cidade de Samambaia, no Distrito Federal, foram surpreendidos com uma notícia nada agradável. Um aterro sanitário deverá ser instalado perto da região nos próximos anos. Os moradores já organizam um movimento para impedir que o lixão seja construído na área. As casas destas ruas na região de Samambaia, no entorno do Distrito Federal, são recentes. O loteamento foi entregue à população há pouco mais de oito anos. Dona Maria chegou aqui às cinco, feliz da vida com a casa própria. Mas uma notícia que surgiu há poucos meses, está tirando o sono dela. Como é que foi a reação de descobrir que depois de cinco anos, a menos de dois quilômetros daqui, vai ter um aterro sanitário? É muito ruim, vai ser muito ruim para nós. Muito ruim. Eu penso nem em nós, nem as crianças, entendeu? Que está a trazer doença, vai trazer muita gente catando lixão aí, vai gerar muitas coisas ruins para nós. O lixão ainda não está ativo, mas o aterro que está sendo preparado já mexe com o bairro. Há sete nascentes na região. Nesta pequena lagoa, o assoreamento trouxe sujeira e poluição. O cheiro é forte. Através desse lixão, mosca, barata, que é o que já tem, né? Tem bastante mosca, barata, aquelas baratinhas pequenininhas. Todo dia tu tem que estar colocando veneno para poder matar. Então, empesteia a casa da gente. A comunidade já está mobilizada na luta contra a chegada do lixão. Dez mil pessoas podem ser atingidas. Délcio tem participado dos encontros com o governo do Distrito Federal para tratar do assunto. A gente não aceita o aterro sanitário. A gente vai fazer mais manifestação. A gente for para a casa do governador, a gente vai. Porque a gente está no nosso direito e a gente não vai desistir, não. Não vamos desistir porque aqui é uma área de linha de avião. Aqui tem mina d'água. Aqui tem começo dessa hipatite. Aqui vai dar mais mosquito e muriçoca na nossa cidade. A gente vai correr atrás. A gente não aceita o aterro sanitário aqui. A gente vai correr atrás.